Ah, Elden Ring, esse jogo maravilhoso e sua comunidade de Soulsborne. Aqui no canal a gente já viu um cara zerando com a bunda, não pera aí, com a habilidade de dar bundada dentro do jogo e também já vimos em Dark Souls um cara zerar com cocô, tacando cocô nos chefes inimigos e zerou o jogo assim. Dessa vez temos uma streamer que zerou Elden Ring no level 1 e ainda usando apenas uma mão, exatamente. Antes de continuar aqui galera, se puder deixa que lhe gostei, a sua inscrição e agora sim, bora pro vídeo. Então, a streamer da vez é Miss Maika, a primeira garota a aparecer aqui no canal e a ideia inicial dela era derrotar todos os chefes jogando com apenas uma mão. E aí de fundo, tem o VT dela derrotando Malenia, confere aí. Isso é pouco? E aí de fundo, tem o VT dela derrotando Malenia, confere aí. E depois do seu feito derrotar todos os chefes com apenas uma mão, ela decidiu aumentar o desafio, fazer o mesmo processo, derrotar todos os chefes com uma mão, só que sem upar o personagem no level 1. Confere aí de fundo. Oh s***, não isso de novo. This is the one guys, oh my god. E aí, o que você achou dessa loucura? Faria o mesmo? Faria ainda mais? Deixa seu comentário aí, beleza? Bom, e esse é o vídeo, espero que tenham gostado. E eu vejo você no próximo vídeo. Então até lá. Tchau!